Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir para essa importante conversa aqui hoje. Gostaria de agradecer ao Jorge Muzi por me convidar e compartilhar as nossas experiências em pesquisa. Hoje, eu gostaria também de falar sobre duas coisas. Me pediram para compartilhar aqui a filosofia da Caltech e também as nossas experiências em alavancar inovação. Me pediram também para falar um pouco do Venture Capital e governos e o relacionamento entre as universidades e os governos para apoiar o desenvolvimento de pesquisas nos Estados Unidos. Primeiro, eu gostaria de falar sobre alguns fatos da Caltech. Para vocês que não tiveram o prazer de estar na Caltech, acho que essa seria uma boa apresentação. Vou começar, então, com... A primeira coisa que vocês devem saber sobre a Caltech é que somos uma universidade bem pequena. Nós somos pequenos e o campus todo fica perto das montanhas de São Gabriel, perto de Los Angeles, numa cidade chamada Passadena. Tem uma cultura de arquitetura muito rica, do estilo mediterrâneo e também auditórios com vista para o deserto. Temos apenas 2.300 alunos. Vamos ver se eu consigo aprender a mexer nisso. Temos cerca de... Um pouco mais de 2.200 alunos, entre graduandos e pós-graduandos. Temos cerca de 609 estudantes internacionais e 300 professores. Temos também 9 mil funcionários. E isso tem a maior concentração de doutorados de qualquer lugar do mundo. Temos 35 institutos de pesquisa multidisciplinares. E esse nosso tamanho pequeno nos permite ter um ambiente bastante especial. Nós recrutamos os professores mais talentosos, alunos mais talentosos, e colaboramos muito em muitas disciplinas. Nós oferecemos uma experiência personalizada para os nossos alunos e para os nossos professores. E o que é importante sobre a nossa educação é que nós ensinamos os nossos alunos a fazerem investigações científicas de alto risco. E durante essa palestra, vocês vão me ouvir falar sobre o aspecto importante que é esse alto risco de pesquisa. Nós somos grandes em termos dessa proporção de impacto no mundo. Os nossos engenheiros e cientistas têm impactos científicos e tecnológicos muito importantes. Então, só para mostrar para vocês. A Caltech, desde 1923, 31 dos nossos professores e ex-alunos receberam prêmios Nobel em diferentes áreas. Talvez alguns dos mais famosos são o Linus Pauling, na verdade, que já ganhou dois, um de química, ele descobriu o litium C, vitamina C, e também a fundadora de eletrodinâmica e nanotecnologia. Nosso último prêmio Nobel de química foi o professor Bakrox, que inventou os polímeros metalizados. E é muito interessante que ele é, acima de tudo, um químico. E ele tirou essa ideia da teoria e depois conseguiu provar isso e começou, então, uma empresa com a base nisso. E hoje ele tem uma das startups mais bem-sucedidas que a Caltech tem. Vocês podem ver como um químico pode passar de uma química muito básica, através de pesquisas de alto risco, chegarem bons resultados. As nossas descobertas nos levaram a novas indústrias ou transformaram dramaticamente algumas indústrias, desde a fabricação de aeronaves nos anos 30, até a tecnologia espacial, microeletrônica, genética, qualidade do ar, nanotecnologia, biotecnologia e energia. Um dos aspectos também da nossa existência é a nossa habilidade de começar a iniciar projetos muito grandes e trabalhar com grupos que são muito maiores do que nós. Então, por exemplo, nós criamos e estamos operando, em nome da NASA, um laboratório de propulsão. Talvez alguns de vocês conheçam laboratórios de propulsão a jato, o campus fica ali, é parte do nosso campus. Nós gerenciamos isso para a NASA. Talvez eu deva dizer que esse é o melhor centro de exploração espacial por robótica no mundo. Todas as missões para o espaço passam por esse laboratório de propulsão a jato. Talvez vocês conheçam, dois verões atrás, nós usamos essa máquina aqui em Marte, isso é chamado de MSL, e é um laboratório completo de química, podemos pegar as amostras, analisar e mandá-las de volta, ele é autossuficiente, tem um reator nuclear. Então, agora vamos falar sobre o tema de hoje. Como uma universidade de pesquisa como a Caltech pode levar à inovação? Como eu já comentei, nós lidamos com pesquisa de alto risco. Vou explicar aqui um pouco melhor. A parte importante é que essa pesquisa de alto risco, pessoas não vão para a Caltech para focar em trabalhos incrementais, não é a nossa natureza. Você chega lá como um aluno ou pesquisador ou um pós-doutorado, pós-doutorando, porque você se sente confortável com riscos e quer desenvolver o seu trabalho. Nós recrutamos basicamente alunos, pós-doutorandos e professores com uma natureza bastante peculiar, pessoas que estão prontas para explorar ciência e tecnologia, não estão ali só para fazer ciência ou só para fazer tecnologia. Eles têm que ter essa capacidade de combinar as duas coisas. Então, de uma maneira geral, pegamos pessoas que olham para os problemas de uma maneira diferente e levamos eles para pequenos ambientes baseados na colaboração e não em competição. Isso significa que quando eles chegam a um ambiente como a Caltech, é preciso aprender a colaborar. Isso é um bom exemplo para qualquer entidade, qualquer empresa ou qualquer outra entidade da sociedade. Se você for pequeno, colabore. A Caltech não tem uma escola médica, mas inventamos alguns dos melhores dispositivos médicos. Por quê? Porque nós vamos aos hospitais, nós deixamos que os médicos venham até nós, eles nos explicam os seus problemas, e os cientistas e os nossos engenheiros escutamos e tentamos solucionar esse problema. Então, nós promovemos a liberdade criativa e intelectual. Isso é muito importante, ter a liberdade para fazer o que você gosta de fazer, claro, dentro do contexto da universidade e da missão da universidade. Mas se vocês forem pequenos e não tiver recursos, a Caltech é uma entidade privada. Nós não recebemos nem um centavo do governo. Portanto, nós temos que trabalhar uns com os outros e com a indústria e até, uma certa medida, com o governo para sobrevivermos. E se um elemento que é importante para a nossa sobrevivência é essa liberdade criativa e intelectual que nós oferecemos aos nossos professores. A nossa filosofia é motivar e encorajar a colaboração. Químicos falam com os biólogos, que falam com os físicos, que falam com os biólogos, e eles colaboram. E é por isso que nós decidimos nos mantermos pequenos, porque é confortável. Nós não temos que investir de maneira muito pesada para fazer pequenas coisas. Nosso comprometimento é com pessoas extraordinárias, então, pessoas proativas, como qualquer outra empresa, nosso compromisso é com as nossas pessoas. São as pessoas que fazem a empresa, são as pessoas que fazem a universidade. Então, esse é o nosso primeiro compromisso. E eu acredito que cientistas e engenheiros possuem os mesmos atributos para serem empreendedores ou até serem curiosos, serem líderes e usar estratégias e correr riscos. Então, só para fazer, tornar essa palestra um pouquinho mais colorida, foi mencionado aqui que um amigo dele, do Sr. Silva, quando chegou na Caltech, bateu na porta e fez a entrevista. Mais tarde, ele disse que ele inventou uma máquina. Você pode inventar, você pode ver que é a máquina Xerox, e o Bank of America deu um milhão de dólares para eles. Lembre, isso foi em 1960, e o venture capital não existia naquela época, mas a cultura de correr riscos no Bank of America naquela época, dar um milhão de dólares para um jovem para inventar uma máquina que depois se tornou até praticamente um verbo, isso se tornou tão importante, não dava para imaginar. Ou pessoas como Arnold Becker, que basicamente foi o fundador da biotecnologia moderna. Ou Gordon Moore, fundador da Intel. Larry Hood. Ele inventou, basicamente, o primeiro sequenciador de DNA, o Dr. Hall, e o Carver Mead, qualquer celular, os circuitos pequenos foram a invenção dele para qualquer celular que vocês usem hoje. E é muito interessante que muitas dessas pessoas não faziam parte do departamento de eletrônica ou têm outros treinamentos. O Carver Mead, na verdade, é um físico aplicado. Então, isso tudo volta para aquele fato de todos trabalharem juntos, promoverem invenções através do entendimento de outros. A inovação vem das fronteiras das diferentes disciplinas, não de um lugar com a mesma cor. Precisamos de cores diferentes, e essas cores são diferentes ideias e são ferramentas para ciências, de geólogos. Todos têm que conversar para serem criativos. Eu comentei que, na Caltech, nós tratamos os nossos professores como empreendedores. Na nossa opinião, isso é um papel natural que eles têm na sociedade. Vou dar um exemplo. Esse é o Dr. Possum. O Dr. Possum era um físico em uma pequena universidade no norte dos Estados Unidos. Um dia, ele decidiu que ele queria ir para a Caltech, queria realmente estar no lugar onde ele pudesse criar. Então, ele largou o emprego, correu esse risco, apareceu na Caltech e disse, eu não quero ser um professor, eu quero ser um cientista, eu quero trabalhar no laboratório, eu quero criar coisas. E aqui é um lugar para as pessoas correrem riscos. Ele abandonou o seu emprego para poder fazer isso. Então, ele chegou lá e ele inventou o CIMAS, o CMOS. Cada vez que você tira uma foto com o seu celular, seja um Apple, Ericsson, Nokia, Samsung, você paga 0,008 centavos para a Caltech, porque a invenção foi dele. Um cara que corria riscos. Uma pessoa criativa que tem interesse em trabalho de alto impacto, de alto risco, e pode dedicar muita energia, paixão e da sua vida e tenacidade para alcançar o seu objetivo. Se eu puder usar uma analogia do Silicon Valley, aqui nós usamos esses laboratórios, se tornaram as varagens de ideias desses professores. Os laboratórios são, de uma maneira, são pequenos ou médios, são organizações ou empresas. Eles gerenciam equipes de alunos, pós-doutorandos e técnicos todos os dias. Nós reconhecemos o papel não somente como professores e cientistas, mas também como líderes, inventores e pioneiros. E é assim que não podemos promover a inovação. Você tem que tratar as suas pessoas, ou os líderes nas suas equipes, como empreendedores. E peça que eles corram riscos e sejam audazes e tenham ideias que ninguém teve antes. Elas também promovem a cultura da inovação. A nossa equipe e alunos, não só os líderes, eles propriamente dizem, mas eles pedem aos alunos para correrem riscos. E eu, os meus professores me diziam, não faça coisas chatas, faça alguma coisa que, daqui a 10 ou 20 anos, alguém vai reconhecer como algo que mudou alguma coisa na sociedade, que produziu algum novo paradigma de invenção e tecnologia. Muitas vezes, os nossos alunos usam essa oportunidade para correr atrás dos seus próprios sonhos empreendedores. Geralmente, nossos jovens professores ajudam a alavancar essa cultura empreendedora nos laboratórios. Se você chegar na Caltech, você vai ver laboratórios de alguma faculdade, você vai pensar que acabou de entrar em uma pequena empresa, as pessoas realmente trabalham juntos para alcançar algo. Eles não estão vendendo nada. O que eles vendem são ideias. Nas suas garagens, como nós chamamos, eles abraçam essa utilidade do conhecimento inútil que leva à inovação. Então, nem tudo o que eles fazem, eles pensam, qual é o valor disso? Nós não fazemos essa pergunta. O nosso amor incondicional pela inovação está presente ali todos os dias. E muitas coisas inúteis mais tarde se tornam úteis. Então, não só para a Caltech. Lembrem-se que as faculdades de Harvard tiveram o fundamento da bomba de hidrogênio. Trinta anos depois, o professor inventou a primeira máquina de ressonância magnética baseada em uma tecnologia que ficou estacionada e parada por 20 anos. Então, muitas coisas inúteis podem se tornar úteis desde que a ideia seja inovadora. Agora, basicamente, eu gostaria de finalizar essa parte aqui dizendo que o Albert Einstein uma vez disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado a tudo que nós conhecemos e entendemos agora, enquanto a imaginação abrange todo o mundo e muitas coisas que as pessoas ainda não conhecem e não entendem. Então, existe uma grande diferença. Se julgarmos tudo no conhecimento e no entendimento que temos hoje, não vamos chegar a lugar nenhum do ponto de vista da inovação. Temos que deixar a nossa imaginação correr solta e, com isso, podemos alcançar muitas coisas. Então, na Caltech, nós não predeterminamos onde esses trabalhos nos nossos laboratórios, nossas garagens, irão nos levar. Nós deixamos nossos professores decidirem serem os juízes para isso. Acreditamos que inovação real vem de quando as pessoas têm a liberdade intelectual e criatividade, que eles possam sonhar com liberdade e foco. As consequências e os benefícios e os spin-offs são desconhecidos até que eles aconteçam. Porque, se eles fossem conhecidos, isso não seria inovação, seria pesquisa e desenvolvimento. Tudo bem, mas se você está focando na promoção da cultura de inovação, não tente pedir resultados no curto prazo. Então, deixa eu só dizer qual que é o nosso objetivo geral. Deixa eu voltar primeiro. Pode voltar, não sei quem está mexendo aqui. Então, por causa dessa cultura, nós tivemos um impacto desproporcional. Nós acreditamos na transferência de conhecimento e também na pesquisa básica para comercialização que está nas nossas mentes, mas não os resultados de curto prazo. E também acreditamos em parcerias de pesquisa globais, porque isso é importante. A não ser que você saiba dos problemas, é difícil obter uma solução. A gente não quer ter um martelo e procurar um prego. Esse é um slide muito importante. Essa é a função das universidades. Vocês talvez tenham uma opinião diferente, mas acreditamos que a Caltech e muitas instituições dos Estados Unidos... que o Dr. Porter disse que as universidades e centros de pesquisa especializados são a força por trás da inovação em quase todas as regiões. Isso dentro dos Estados Unidos. Embora as empresas e indivíduos criem um grande número de inovações, as universidades e centros de pesquisa institucionalizam isso. Então, com relação a isso, acreditamos que as universidades são o bastião do conhecimento. Essa é uma força, ter universidades cuja missão seja promover a inovação. E o segundo seria o governo. Financiamento governamental incondicional de longo prazo do governo é necessário para estimular a inovação nas universidades americanas. Então, há uma agência do Centro de Defesa dos Estados Unidos, que era um braço do governo, que era muito amigável com a indústria, enquanto ele apoiava as universidades a realizarem trabalhos inovadores, desde a internet até o GPS. Isso não foi inventado por empresas, foi inventado por universidades, mas essas agências acharam que levaram essas ideias da universidade para o mundo real, para as empresas. Mas a questão aqui é como isso aconteceu nos Estados Unidos. Alguma coisa importante aconteceu nos anos 80, que mudou a lei de propriedade de patentes, que é a lei Bay-Doll. Então, se vocês olharem o número de patentes, em 79, o governo tinha quase 28 mil patentes. Então, sempre que o governo dos Estados Unidos apoiava a pesquisa nas universidades, e eu inventava, por exemplo, alguma coisa, e isso pertencia ao governo dos Estados Unidos. Então, esse sistema era dono de todas essas patentes e licenciava uma porção muito pequena delas, porque os governos não estão ali para comercializar nada. As empresas são as que precisam comercializar. Então, nos anos 80, apareceu uma lei que disse que as universidades agora podem eleger a propriedade e a comercialização das invenções. E se vocês pensarem nisso, isso foi, para nós, um Big Bang. E aqui dá para ver como o número de patentes subiu. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E o que foi essa lei Bay-Doll? Ela dizia que as universidades podiam escolher reter a propriedade das invenções feitas com financiamento federal, e as universidades eram esperadas fazerem a comercialização disso. O governo tinha uma licença paga para a sua própria utilização, ou seja, o governo não teria que pagar a patente para a utilização interna. E as universidades deviam dar preferência para pequenos negócios, para licenciamento, e compartilhar os royalties com os inventores. E essa aqui talvez seja a parte mais importante. As universidades e os professores se beneficiam diretamente, talvez não professores, estudantes, pós-doutorandos, que se beneficiam das suas invenções. Então, até 25% da receita que as universidades ganham, depois do custo de patente que é capturado pelos advogados, 25% vai para os inventores das invenções. Então, em 2010, os números das universidades canadenses e americanas, de repente a gente tinha 5.300 licenças, 651 novas startups, 8.000 desde então, 657 novos produtos e 2.4 bilhões em royalties. E vocês têm que entender aqui que os royalties não são mais de 2%. Então, é um número enorme em termos de benefícios, ganhos com isso. A lei é talvez a lei mais inspirada para ser apresentada nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Junto com as emendas de 1984 e de 1986, isso liberou todas as invenções e as descobertas que tinham sido feitas em laboratórios nas universidades dos Estados Unidos, com a ajuda do dinheiro dos contribuintes. Lembre-se que os contribuintes que pagaram por essas invenções, e antes os governos eram donos dessa, agora não. Então, eles podiam acessar isso por meio de empresas, para tirar vantagem dessas inovações que estavam disponíveis para o marketing. Então, mais do que nada, essa única medida política ajudou a mudar a precipitação na irrelevância industrial americana. Então, a próxima pergunta é que as universidades agora têm todas essas invenções, muitas invenções que são patenteadas. e o que eu faço com isso? As universidades e as indústrias e os investidores, como se gerencia esse processo? E é aí que decidimos, as universidades americanas decidimos definir um escritório de transferência de tecnologia, como traduzir essas invenções das universidades que não tinham experiência de comercialização, porque a maioria delas não são lucrativas, eu não consigo fazer uma fábrica dentro da Caltech, fabricar um produto e vender para ganhar dinheiro, eu perderia o meu caráter de ser não lucrativo e perderia isenções fiscais. Então, para ter essas tecnologias, essas inovações no mercado, foi necessário esse escritório. Eu vou pular esses slides. Eu peço desculpas, parece que o controle não está funcionando bem. Esse slide também é importante que mostra o impacto dessa lei no número de empresas, startups nos Estados Unidos. e esse mapa antes do Baidu era praticamente vazio, não tinha nada aí. E aqui podemos ver a concentração de todas as empresas que foram criadas. Em um ano, um total de 3.900 startups começaram, uma média de 14 funcionários por empresa, e a criação de trabalhos é estimada em 56 mil. Então, voltando novamente para o conceito de transferência de tecnologia, primeiro a gente precisa perceber a transição de fabricação para uma economia de conhecimento. As universidades, como eu disse, não fazem a fabricação. Nós estamos no negócio de criar conhecimento, e as universidades estão no centro disso. Agora, basicamente, temos uma rota a perseguir aqui. Novas ideias, transferência de conhecimento, comercialização, são empregos, mas as universidades param aqui. E a gente precisa de ajuda para chegar lá. E esse é aí que entra o conceito de transferência de tecnologia. O que a gente faz é a distribuição desses direitos de propriedade intelectual da universidade para o setor lucrativo, o setor que busca lucro, para fins de comercialização. Esse é o propósito que nós temos inicialmente. Então, para complementar, a gente precisa dizer que a nossa missão seria facilitar a transferência de novas tecnologias para o público para que ele possa se beneficiar de novos produtos e serviços com base em invenções feitas na Caltech, ou seja, em todas as universidades americanas, principalmente com financiamento federal. Pode passar para o próximo, por favor. A primeira coisa que esse escritório faz é ganhar a confiança dos nossos professores, alunos e pesquisadores. E o que nós fazemos é que nós trabalhamos com eles. Encorajamos a proteger ideias. Não fazemos avaliação extensiva de tecnologias. Eu não chego no professor e digo, essa ideia é boa ou essa ideia não é boa. Eu confio no professor para me dizer se as ideias são boas ou não. E depois, encorajamos as pessoas a fazerem pedidos de patentes. Nem não fazemos o marketing tradicional, não chamamos a empresa e falamos, bom, a gente tem isso aqui. Próximo, por favor. E aqui está o processo. Toda a faculdade, agora, se eles têm uma nova ideia, eles escrevem uma descrição muito breve de uma ou duas páginas da ideia. E o registro disso custa 80 dólares, basicamente, para o número e para enviar para o escritório de patentes. Eles têm um espaço de um ano para nós. Então, durante um ano, nós não fazemos nada. E aí voltamos para a faculdade e pedimos, depois de um ano, pedimos, você ainda gosta dessa ideia? Vocês ainda estão animados com essa ideia? Se eles dizem sim, então a gente faz um registro oficial que leva cerca de dois anos ou às vezes três para ter essa patente emitida. Então, isso é muito agressivo. Na média, nós registramos cerca de 300 pedidos de patente por ano. Então, o próximo aqui é garantir que quando nós temos essas ideias e vamos para a escritório de patentes, nós lidamos com isso de maneira muito amigável. Então, nós temos, nós construímos relacionamentos com instituições, com ONGs e com empreendedores locais e grandes empresas também. E olhamos para as empresas grandes como parceiros estratégicos. Próximo, por favor. Então, o que nós fazemos é nós tentamos gerenciar os contratos industriais dentro das nossas universidades. Nós fazemos fundos de inovação. Às vezes, os professores e alunos chegam para nós e digam, bom, eu tenho uma ideia, mas se eu fizer uma proposta para o governo, isso leva um, dois anos para conseguir financiamento. E a gente está em uma situação competitiva. Então, o que a gente faz? Dentro da universidade, nós criamos um fundo de inovação. São fundos muito pequenos de 50, 200 mil dólares. E uma proposta de uma página que são dadas para nós e nós financiamos isso dentro de quatro dias. Quem julga isso é a própria faculdade. Então, não tem nenhum burocrata sentando em algum lugar dizendo que aquela ideia é boa ou não. A faculdade já sabe basicamente lidar com eles mesmos. Nós temos incubadoras dentro da faculdade. Nós permitimos que os professores tenham laboratórios ou atividades dentro da universidade para que eles não precisem investir alugando locais. nós temos que gerenciar fundos venture internos. Então, nós tentamos conseguir dinheiro de 500 a até 500 mil, até 20 milhões de dólares com qualquer empresa. E professores que têm um PhD em física que inventaram alguma coisa não têm ideia nenhuma sobre o negócio. Eles acham que se levantarem 200 milhões de dólares para uma ideia, eles talvez possam fazer com 2 milhões e talvez seja uma boa ideia. A gente diz, não, tente coletar o mínimo possível de dinheiro e tente materializar a sua ideia com o mínimo possível de recursos para você conseguir manter mais da parte da empresa para você mesmo. Nós temos empreendimentos em que os professores e os alunos participam para a educação empreendedora e estimulamos o empreendedorismo. Mas algumas faculdades não querem ter essa cultura. Quais são as opções? Uma delas é licenciar isso para a indústria. E até 25% da receita volta para a faculdade, para os inventores, como eu mencionei. Então, dessa forma, não é necessário formar uma startup. Ou você é mais aventuroso e você forma uma nova startup. e aí você tem mais ações nessa startup. Como eu disse aqui, a gente gosta de licenciar tudo porque a Caltech tem 75%. Mas as startups geralmente têm um percentual muito grande. Então, se eu tenho 5% de 1 milhão, é melhor do que 75% de 20 mil, por exemplo. Então, esse aqui é o modelo que nós temos. Depois que nós tivermos essa startup, nós damos a opção exclusiva para a Caltech IP. Então, nós nunca vendemos as nossas patentes, nós só licenciamos. Basicamente, eles podem licenciar isso para nós. Subsequentemente, isso pode ser licenciado para outras empresas para o campo de uso. Vamos supor que eu tenha uma invenção para um novo tipo de câmera. Então, licencio isso para uma startup e eles podem fazer uma aplicação dental para uma empresa, uma aplicação para a indústria de entretenimento para outra empresa. Então, eles têm essa liberdade. E essa opção requer que a empresa que tem a licença de nós colete pelo menos 500 mil. Então, nós não encorajamos as pessoas a terem empresas que não tenham recursos ou financiamento para começar esse projeto. Nós, basicamente, ajudamos e dissemos talvez 500 mil não seja suficiente, talvez você precise de 2 milhões de dólares. depois que as empresas são formadas, a Caltech requer 5% das ações e isso se torna... nós nos tornamos um dos financiadores da empresa e pedimos 2% dos varieties. E esse número na Caltech é muito pequeno comparado à maioria das universidades dos Estados Unidos. Nós acreditamos que, tendo um requisito mais equilibrado, nós encorajamos mais os negócios. Às vezes, se a empresa não consegue ter um produto que consiga vender, nós podemos vender. Depende. Nós pagamos pelos custos da patente também no início. Então, nós não matamos as nossas próprias empresas com gasto com advogados, com edifícios ou secretárias. Só pedimos que eles gastem o dinheiro e recursos onde está a missão deles e onde vocês podem realmente trazer a inovação para o mercado. Então, os custos de patente, só pedimos isso deles, pedimos que eles nos paguem após o seu sucesso. Se eles não forem bem-sucedidos, eles serão perdoados. E o licenciado tem que... deve desenvolver aquele projeto ou eles perdem a licença. Dessa maneira, nós evitamos o controle de patente. Isso significa que nós não podemos licenciar certa patente e depois tentarmos vendê-la. Eles têm que mostrar que, desde dois anos, eles estão gastando os recursos e o tempo naquele projeto, naquele produto. Agora, quem vai para essas empresas? Os professores, alunos? Os alunos não gerenciam as empresas a partir da universidade. Se eu for um professor e decidir que eu quero gerir a minha empresa, eu tenho que largar o meu emprego. Durante um período. Eu tenho que chegar para a universidade e falar, olha, eu preciso passar dois ou três anos nesse projeto, porque é importante para mim. Nós não permitimos a educação universitária e empreendedorismo que se misturar muito. Então, os alunos, técnicos e engenheiros podem tirar dois anos de licença, irem para aquela empresa, trabalhar ali, e depois, se eles voltarem, eles têm o emprego de volta, e se eles forem bem-sucedidos, ótimo. Então, vocês podem ver aqui... Desculpem, se ele não fala no microfone, não dá para ouvir. Aqui, o reembolso da patente, usamos também as taxas de royalty, e não exigimos nenhum pagamento adiantado. Nós ajudamos essas empresas a se levantarem muito rapidamente. Isso mostra, basicamente, como esses custos estão divididos. O nosso modelo parece que funciona. Podemos ver, por exemplo, que na Kauffman Foundation, que é uma fundação para desenvolver e promover empreendedorismo, a Caltech é uma das cinco universidades que lidam com isso. Muitas universidades têm uma ideia incorreta de que o governo deu a propriedade de patente, então, agora, eles podem agir como governo. E pode ser muito difícil de lidar com isso. Em vez de uma equity de cinco pessoas, nós pedimos cerca de 80% das startups das empresas. Vocês podem imaginar que é muito difícil tentar angariar fundos se 80% da empresa estiver em outro lugar. Então, com respeito a isso, nós tentamos realmente ajudar essas empresas, as nossas empresas. Berkeley, Caltech, Stanford, MIT e Wisconsin são as cinco universidades que trabalham com esse modelo que eu acabei de descrever, que é bastante amigável com o usuário e com a indústria também. Isso permite que, com a pesquisa e o ensino, eles parecem que estão no negócio de inventar empresas. Essas cinco universidades começaram mais empresas nos últimos dez anos do que o histórico de startups em todos os Estados Unidos desde o início, desde o primeiro dia. Então, universidades como a MIT são cinco vezes maiores que a Caltech. Eles são criados, já criaram tantos empregos e tanta economia que, basicamente, o PIB deles é como um país europeu. E, em relação a isso, existem administradores nesses cinco grandes players que fazem a transferência de tecnologia e resistem à tentação de monitorar e regular os relacionamentos empresariais de maneira muito agressiva. nós deixamos que eles corram os riscos, nós ensinamos, damos as ferramentas, mas tudo o resto é deles. Essa é a liberdade e o risco deles, e o risco de ter essa liberdade é toda deles. Vamos olhar aqui alguns dos números da Caltech. Quantas invenções, pedidos de patentes, patentes registradas, despesas com patentes, licenças e receitas? Desde 1995, tivemos cerca de 156 empresas. Lembrem-se, temos um corpo docente de apenas 300, e desses 300, apenas 20% estão fazendo essas novas empreitadas. Então, 60 membros do corpo docente começaram 156 empresas. E dessas 156, cerca de 40% receberam venture capture. Esse número para todo o resto dos Estados Unidos é cerca de 30%. Quem são os investidores? Vocês não vão acreditar. Uma das mais bem-sucedidas tem investidores como amigos, familiares, tolos, angels, pequenas empresas públicas, e eles conseguiram juntar cerca de 3 bilhões de dólares. Alguns dos números são bastante interessantes. Por exemplo, aqui em 2011, 217 invenções, 129 tiveram patentes registradas. Isso é de dois ou três anos antes. E dessas, 46 foram licenciadas. em razão da eficiência da transferência de tecnologia, olha só, a Caltech recebe 1,66 milhões de dólares por patente emitida, em Stanford, e em MIT tem números um pouco mais, um pouco maiores. E nós tentamos ser o mais eficiente possível. Onde está essa eficiência? A nossa eficiência é que em nosso escritório de transferência de tecnologia, cada um deles é um agente de patentes. Então, em vez de pegarmos as ideias dos professores e do corpo docente, e chegarmos em um grande escritório de advogados, nós fazemos toda essa papelada, toda essa burocracia dentro da universidade, porque todos os funcionários da universidade são agentes. Eles podem ler os documentos e dizer, olha, isso precisa modificar assim, assado, e mais tarde, depois que isso vai realmente para os advogados, isso aí sim vai para esses grandes escritórios. Então, os resultados dos startups dessas empresas... Sinto muito, mas se ele não falar no microfone, nós não conseguimos ouvir. Então, o que acontece com as ativas? Lembrem-se que muitas das invenções de biotecnologia levam até cinco ou oito anos para conseguirem a aprovação do FDA. Eu não posso simplesmente desenvolver um novo dispositivo, ou uma nova droga, e dali um ano isso chegar nas clínicas. O FDA exige que façamos várias coisas para conseguir chegar naquele ponto. Existem muitas discussões, e isso é a coisa certa a se fazer. E esse é um dos principais pontos fracos do sistema americano. Vou dar um exemplo. Eu inventei um shunt para glaucoma. Isso aconteceu em 2001. Levou de 2001 a 2010 para receber a aprovação do FDA e para esse shunt ser utilizado em implantes nos Estados Unidos. Enquanto isso, nós implementamos esse dispositivo na Alemanha, no México, na Polônia, na Escócia, e 15 mil pessoas conseguiram receber aquele shunt antes do primeiro shunt ser implantado nos Estados Unidos. Então, agora, o FDA é o maior impedimento e maior barreira para trazer novas tecnologias das empresas que nós criamos para o público em geral. E 80% dessa parte aqui são 80% de empresas de biotecnologia. Nós sabemos que... Nós não vamos desistir, porque sabemos que esse produto vai ajudar a sociedade, vai curar doenças, vai salvar vidas. E é por isso que a Caltech é uma universidade responsável e não vai desistir disso. Nós vamos nos manter firmes e vamos ser responsáveis para que esses projetos sobrevivam e consigam a aprovação da FDA. Isso mostra como o setor de startups está dividido nos Estados Unidos. Vocês podem ver que a Caltech tem uma fatia grande em bio, maior do que outras universidades. Vocês podem ver aqui para eletrônicos, para Cleantech, TI. Depende da universidade, depende das suas forças, mas em todas as áreas de biotecnologia nós estamos presentes. Como eu mencionei, 40% dos startups são financiados por venture capital e isso tem um papel muito importante para financiar tecnologias iniciais que eram muito arriscadas para investidores tradicionais. O meu tio não me daria um dólar sequer para as minhas tecnologias, mas os ventures me deram. Então, é por isso que o papel deles é tão importante, porque eles correm esses riscos. Mas, infelizmente, o problema é que esse risco ou essa cultura de encarar os riscos já mudou um pouco. A maioria das ventures só chegam até nós quando as tecnologias já estão bastante maduras. E nós conseguimos suprir essa necessidade tendo os nossos angels, tendo um financiamento interno, um fundo interno e parceiros estratégicos, que são corporações ou empresas. Uma empresa como a 3M, por exemplo, que é interessada em algum material, chega na Caltech e fala assim, olha, nós não estamos prontos para licenciamento porque não sabemos se essa invenção vai funcionar. E a 3M também não quer correr o risco e simplesmente licenciar. Então, o que nós fazemos é, nós falamos, por que não formamos uma empresa juntos? Então, nós arriscamos como universidade, nós investimos, você arrisca como um parceiro e investe, mas como você é um parceiro estratégico, você vai utilizar essa tecnologia e você vai garantir que essa empresa receba a ajuda que precisa quando elas tiverem problemas. E esse é um modelo um pouco diferente do Venture. Por quê? Com o Venture Capital, geralmente, não existe o conhecimento. Se os meus engenheiros tiverem um problema para resolver na startup, o Venture Capital não pode ajudá-los. Mas, se agora o seu Venture é uma empresa como a 3M, tem conhecimento de materiais, eles podem oferecer todos os recursos possíveis para ajudar os engenheiros a resolver aquele problema. Então, nós formamos muitas empresas com base nessa parceria estratégica com o British Petroleum, com o Intel. Agora, eles estão negociando com a Samsung. Mesma coisa, porque, dessa maneira, nós aumentamos também a taxa de sucesso das nossas empresas. Acho que é a última, então. Então, gostaria de terminar fazendo alguns comentários sobre as universidades, principalmente na Califórnia, que estão relacionadas com o Brasil. E o que podemos fazer aqui? O que é mais importante, o parâmetro mais importante para nós, principalmente na Califórnia, é que as universidades têm um papel muito importante para promover e alavancar inovação. Elas são basicamente... Têm os laboratórios na Califórnia... 80% das ideias saem desses laboratórios, dessas universidades, em relação à inovação. E a Califórnia, propriamente dita, é um ambiente muito rico. Inovação é como uma semente, não cresce sozinha. Ela tem que ser plantada, regada, tem que receber ajuda para crescer. E a Califórnia faz isso através de vários mecanismos. Primeiro, o que é interessante, se você for a algumas cidades na Califórnia, Orange County, ou Pasadena, ou Silicon Valley, ou algumas outras comunidades, os planos estratégicos de longo prazo, eles querem trazer experiências, querem trazer conhecimento para viver naquelas cidades. E como resultado, é aquele problema da galinha e do ovo. Se eu hoje decidir fazer uma empresa de biotecnologia, eu vou para Orange County, porque eu sei que ali existem tantas startups, existe uma massa crítica, então eu posso contratar pessoas. Amanhã pode vir de outro lugar. Então, as cidades tentam criar os microambientes que ajudam a promover e gerar novos startups. Eles dão incentivos fiscais para simplesmente se mudar para aquelas cidades. Outra coisa que eles fazem também, eles têm um distrito de inovação a longo prazo e microambientes, por exemplo. Eles promovem ideias... Apple, por exemplo, vem com os iPads. A maioria dos aplicativos vem de pequenas empresas que não têm nenhum relacionamento com a Apple. Então, como resultado, eles promovem microinovações ou microinovadores. Então, a Califórnia, na verdade, promove esse tipo de empresa, tem empresas que não estão fazendo tudo sozinhas. Estão participando de uma ação grande para outras pessoas e essas empresas recebem privilégios para se mudar e receber incentivos fiscais, porque aquelas cidades sabem que muitos seguidores virão, porque essas empresas promovem microambientes. A última coisa que é bastante importante para a Califórnia é um lugar muito ensolarado, muito legal. Então, isso também é algo que deve ser levado em consideração. Mas não é diferente aqui no Brasil. Hoje de manhã, eu estava conversando com um repórter e eu fiquei muito impressionado que, apesar de não vermos isso do lado de dentro, mas o espírito empreendedor está presente. Quando eu converso com muitos jovens e pessoas mais velhas, eu vejo que as ideias de como solucionar e como trazer empreendedorismo e trazer a inovação de volta ou estabelecer ou promover mais isso. O fato de vocês fazerem essas perguntas é o primeiro passo. Muitas sociedades não fazem essa pergunta. Eles são tão... Desconhecem. É um conceito tão diferente, tão difícil, que não são inovadores. Nós ouvimos o palestrante anterior sobre quanto estão investindo em novas empresas inovadoras. É muito raro. Muitos países... Vocês estão se tornando um dos principais poderes econômicos do mundo. Então, vocês precisam realmente abraçar esse conceito de inovação e promover. Não existe nenhuma solução que os americanos podem trazer ou que possa vir de outro país. Tem que sair daqui de dentro. Mas, com isso, precisamos ter a cultura de correr riscos e promover inovação e entender que as pessoas que correm riscos não devem ser punidas. Se eles forem punidas, eles perdem os incentivos, perdem a motivação. Então, essas são as três principais coisas. Promover inovação, correr riscos e recompensar a inovação. Muito obrigada.